Fala galera do Tecmundo, Tecmundo Drops na área e se liga nessa notícia. O benchmark AnTuTu compilou em uma lista os mais potentes celulares do mundo no mês de outubro. Liderando o ranking está o Huawei Mate 40 Pro, que conta com um processador Kirin 9000 de 5 nanômetros. O topo de linha da Huawei passou o iQ5 Pro da Vivo com 22 mil pontos de vantagem e mostrou superioridade em relação ao conhecido e potente Snapdragon 865. Os aparelhos atingiram a pontuação de 685.339 e 663.979, respectivamente. Logo em seguida vem o iQ5 com 663.767, fechando o pódio. Apesar dos já altos resultados, os desenvolvedores do AnTuTu reforçaram que o Huawei Mate 40 Pro conseguiu ainda pontuar acima de 720 mil graças a um modo especial de performance. Bastante custoso para a bateria e, por isso, não ficou registrado no ranking que foca no uso comum dos celulares. Bastante presente, a Vivo também aparece em quarto lugar com seu modelo Vivo X50 Pro Plus, que é acompanhada pelos modelos Redmi K30S Ultra e Xiaomi Mi 10 Ultra. Em sétimo lugar, encontra-se o Asus Rogue Phone 3, recém-lançado no Brasil, seguido pelo Lenovo Legion Pro, Black Shark 3S e Oppo Find X2 Pro, respectivamente. Por meio dessa lista, a gente pode ver que os celulares chineses e taiwaneses estão liderando de longe os aparelhos sul-coreanos e norte-americanos, como Apple e Samsung. Você tem algum desses celulares? Conta pra gente aí embaixo o que você acha deles. Tchau.